Qual é também uma empresa que tem o seu DNA inovação, eu diria que a palavra inovação é a que melhor resume o espírito da empresa. Nós temos 28 anos trabalhando em justamente isso, levar, trazer para o mundo das telecomunicações, sobretudo telecomunicações móveis, o que tem de novo e o que podemos levar à frente, inovar, trazer mais e mais benefícios para esse âmbito de telecomunicações móveis que cada vez mais crescem e que cada vez mais é importante para nós. Eu diria que no bolso dos celulares, smartphones que vocês têm com vocês, com certeza deve ter alguma ou várias inovações que o Marco trouxe ao longo da sua história. Nós temos hoje mais de 13 mil patentes em 3G e 4G, sobretudo 3G e 4G, e constantemente produzimos e provocamos a indústria com novidades. Vou citar algumas históricas importantes e uma atual que eu estou levando comigo aqui no bolso. Então, entre outras, produzimos o primeiro smartphone da história, junto com o parceiro da época, o Marco. E no ano de 2000, propusimos o primeiro padrão que se tornou comercial na Coreia, de terceira geração, que chamou-se de MEA 2000. E desde então, continuamos a inovar em quanto a tecnologias, aplicações, técnicas e formas de utilizar cada vez mais eficientemente a tecnologia, sobretudo, de telefonia celular. Aqui, vou mostrar, como exemplo, um dispositivo, isso é um smart watch, então é um relógio inteligente. E tem alguns que foram, como estão sendo apresentados na indústria, esse em particular, nós apresentamos há algumas semanas atrás, há um mês, mês e meio atrás, e tem algumas inovações muito interessantes. Por exemplo, o display, tem um display que se chama Mirasol, e que não trabalha com luz detrás, backlit, mas ele trabalha com luz reflectiva, a luz ambiente, e, portanto, a duração, a durabilidade, a vida útil dele, da bateria, é muito mais longa. Ele tem uma forma de se recargar wireless, então você não precisa se conectar com ele, mas ele se recarga sem fio. Ele tem um módulo, um software que se chama AllJoin, que é uma plataforma aberta de conectividade M2M, Então, você pode programar e conectá-lo com qualquer dispositivo que também tenha esse mesmo padrão de AllJoin. Finalmente, ele tem uma forma muito inovativa de headset, de auriculares que você pode colocar, são high definition, não tem fios, e são não intrusivos, não entram dentro do... Então, tem uma série de tecnologias novas que nós apresentamos nesse dispositivo, simplesmente para estimular o ecossistema de fabricantes e usuários de tecnologias. Então, Qualcomm, repito, é uma empresa que vive de sofás, inovação, e, portanto, achamos, contribui muito para que esse mundo, o café mais aproveite essa maravilhosa plataforma que há de tecnologias novas.